Eu me apegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu adorarei ao Deus da minha vida E me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desse corpo fogão Vem com o bem, vem, vem, tem oce E em cima de novo Espírito, Espírito Que desse corpo fogão Vem com o bem, vem, tem oce E em cima de novo Eu adorarei no oceano do Espírito E ali adorarei E ali adorarei Eu 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 adorarei Através da geração Palavras foram soltas por causa da duração deles Eles conseguiram muitas almas através da duração deles Cateados foram soltos Através foram abertos por causa da duração deles Continuamos com ação aberta Continua Espírito, Espírito Tive-se como um fogo Vem comer pentecostes E ence-me de novo Espírito, Espírito Que desce como um fogo Vem comer pentecostes E ence-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como um fogo Vem comer pentecostes Que desce como um fogo Vem comer pentecostes Espírito, Espírito Que desce como um fogo Vem comer pentecostes 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 Espírito, que desce como o povo Ele está aqui, vem com o meu peito em vós Ele está aqui, vem com o meu peito em vós Ele está aqui, vem com o meu peito em vós Ele está aqui, vem com o meu amor Ele está aqui, vem com o meu peito em vós Ele está aqui, vem com o meu peito em vós Ele está aqui, vem com o meu peito em vós O que é o amor?